A agroindustrialização de produtos é uma das ações estimuladas pela Imateras Car em todo o estado, pois favorece a permanência dos jovens no campo, com melhoria de renda e qualidade de vida para as famílias. Você vai conhecer agora uma pequena agroindústria de queijos, em Carlos Barbosa, que cresceu e hoje gera empregos, sendo reconhecida pela qualidade dos seus produtos. A atividade leiteira faz parte da história da família Tiqueleiro, de Carlos Barbosa. Desde que eu me conheço, sempre tivemos leite. Durante muitos anos, a família vendeu a pequena produção de leite para uma cooperativa do município. Mas quando Daniel se formou em engenharia de alimentos, as possibilidades se ampliaram. Apesar das propostas de trabalho na indústria, ele preferiu apostar no negócio familiar. Nós começamos trabalhando só a família, uma produção pequena, comecei processando 50 litros de leite no porão de casa. Depois montei a agroindústria em 2002, tinha um programa de agroindústria familiar, estava começando, a Imatera fez todo o projeto, foi encaminhado no banco, foi liberado um Pronaf, foi construída essa agroindústria. O que a família não imaginava é que chegaria tão longe. Hoje, a agroindústria fabrica 500 quilos de queijos por dia, todo com leite produzido na propriedade. São feitos 14 tipos de queijos e os cuidados são rigorosos. Ela excede as nossas exigências, eles são muito cuidadosos com a higiene, com a qualidade do produto e esse certamente é o segredo do sucesso que eles têm alcançado nos últimos anos, pela aceitação dos consumidores. Além das nossas visitas semanais, nós fizemos um monitoramento analítico através de laboratórios credenciados, em que se analisa tanto a matéria-prima como o produto final. Os saborosos queijos são vendidos no município e, eventualmente, em feiras no estado, como a Expo Inter. Mas a expectativa é de que, em pouco tempo, esta seja a primeira agroindústria de Carlos Barbosa a poder estender a comercialização para além das divisas do município. Carlos Barbosa está em processo de adesão ao SUSAF-RS. Inclusive, já solicitamos uma auditoria, que deve ser atendida em breve. E, caso sejamos atendidos, tenhamos um resultado positivo, terá um selo que permite a venda em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos quatro anos, a agroindústria conquistou diversos prêmios em concursos, tanto pela produtividade dos animais como pela qualidade dos queijos. A granja foi destaque no primeiro concurso estadual de queijos e também na Expo Inter. Para a qualidade dos queijos vem a nossa própria produção de leite. O leite sai do tento da vaca, ele todo ele canalizado até os tanques de resfriamento que estão na recepção da indústria. Esse leite já é logo, no máximo, em 24 horas pasteurizado e transformado em queijos. Então, esses fatores são cruciais na qualidade de um produto. E toda essa dedicação, trabalho, investimento em tecnologia e treinamento. Na granja tiqueleiro, os cuidados com os animais ocorrem em todas as fases da vida. Isso vai desde a vacinação, desde a alimentação delas. Grande parte das matrizes são criadas aqui dentro da propriedade. Então, toda fêmea que nasce aqui, ela tem que ter um cuidado especial desde as primeiras horas de vida. Já tomando o colostro, as primeiras quatro horas, depois com uma ração especial, um leite especial. E assim vai indo todas as fases da vida dela, até que ela chega aqui no confinamento para produzir o leite. A granja tiqueleiro é a única no município que realiza três ordenhas por dia. Às quatro horas da manhã, ao meio-dia e às sete da noite. Ao todo, são 140 animais em lactação, a maioria da raça holandesa. Dois casais são responsáveis pelo tambo. E além do salário, eles têm moradia de graça na propriedade. A produtividade das vacas, registrada por esse sistema informatizado, impressiona. Enquanto a produtividade média por animal no estado é de 3.034 litros de leite por ano, aqui chega a quase 12 mil litros, ou seja, é quatro vezes maior. Há quantos anos são feitas três ordenhas? Quatro anos. E isso aumenta a produtividade? Aumenta em 15 a 20%. E a qualidade do queijo começa aqui? Começa aqui, com a higienização do pré-dipping, os três jatos, secar bem o teto, sempre o equipamento limpo. O gado é mantido em sistema semi-confinado, gerando grande quantidade de dejetos, que muitas vezes são um problema nas propriedades. Mas aqui, líquidos e sólidos são separados e aproveitados como fertilizante nas lavouras. A família também capta a água da chuva em 3 mil metros quadrados de telhado e armazena em uma cisterna. Isso garante o abastecimento de água para os animais beberem e para a limpeza por até 20 dias, caso não chova. Os investimentos em tecnologia são constantes, seja para facilitar o trabalho, aumentar a produção ou tornar a atividade mais sustentável. A última aquisição foram essas três máquinas para fazer o pré-secado, alimento que substitui o feno. A família também oferece o serviço para outros produtores de leite do município. Essas máquinas hoje substituem, se fosse fazer nas mesmas áreas, a produção de feno entre 40 e 50 pessoas. Segundo o produtor, como o pré-secado passa por um processo de fermentação, ele mantém mais nutrientes, o que influencia na produção de leite. Dá um aumento no sólido dos animais, aumento no leite, na parte da gordura, proteína do leite. Hoje se consegue na faixa de 15 a 20 quilos de queijo por dia a mais, só com essa mudança na dieta dos animais, incrementando o pré-secado. E reduz o custo de produção também? Sim, nós tivemos uma baixa em torno de R$ 1,00 por animal dia no custo da alimentação, na dieta total dos animais. E a inovação não para por aí. O próximo investimento será para o bem-estar dos animais. É na cross ventilation, que é um sistema de ventilação cruzada, onde desse lado do pavilhão vai ser colocado os exaustores e na outra parte do pavilhão vai ser colocada uma cortina de água. Então a gente vai manter essa temperatura interna do freestyle a uma temperatura média de 20 a 22 graus, que é o ideal para o gado. Tecnologia, alimentação, genética, sanidade, acompanhamento da extensão rural e muito trabalho. Esses são alguns dos fatores responsáveis pela eficiência da propriedade. Hoje, a família obtém 5 mil litros de leite por dia na mesma área de terra em que há dois anos produzia 2 mil litros. E dentro de um ano, pretende chegar aos 7 mil litros de leite por dia na mesma área útil, ou seja, em 40 hectares. Como? Plantando novas tecnologias, começando desde o plantio do milho, espaçamento do plantio, plantadeiras mais modernas, a gente consegue tirar praticamente hoje o dobro da produção de alimentos. A própria incremento do pré-secado, se aumentou de dois a três cortes, estamos passando para quatro cortes ano de azevem. Os animais investindo sempre em genética. O uso do sêmen sexado também tem ajudado muito, onde 90% das novilhas que são inseminadas vão parir uma fêmea. Com visão empreendedora, qualificação e investimentos, em 13 anos, a família transformou a pequena agroindústria em um grande negócio. O produtor, além de produzir, tem que transformar, tem que ser o gestor do seu próprio negócio, comercializar, enfim, ele faz todas as suas atividades dentro da propriedade. Ao longo desse tempo que eles vêm trabalhando, é um exemplo, inclusive, da permanência do jovem no meio rural. É um exemplo porque, além de oferecer trabalho para a família no campo, ela também está gerando emprego para um produto de qualidade, para o consumidor, respeitando diversas coisas que a gente tem muito na extensão rural, que é a preocupação com a questão social, com a questão ambiental. Isso tudo é muito importante. E, claro, com a renda, para que o produtor tenha a melhor qualidade de vida no campo. E, claro, com a renda, para que o produtor tenha a melhor qualidade de vida no campo. E, claro, com a renda, para que o produtor tenha a melhor qualidade de vida no campo. O que é isso?